Olá, meu povo, tudo bem? Aqui é o Poison Plantio, mais uma vez, com a graça de Deus, para que Deus nos proteja sempre, pessoal. Como vão vocês? Vão bem? Graças a Deus, meu povo. E hoje, pessoal, resolvi aí perder a timidade, é isso mesmo, eu sou muito timo, pessoal. E compartilhar com vocês aí o meu rosto, a pedido de muitos amigos aí na minha fanpage aí no Facebook, até mesmo aqui no YouTube, me pediu, faz vídeo mostrando teu rosto, Poison, o teu trabalho é muito lindo, e é muito gratificante para mim, gente, é, sei que nos meus vídeos aí tem 5 pessoas assim, 10 pessoas, 15 pessoas que curtem meu vídeo, dá um joinha bacana, quero te dizer que você aí do outro lado que dá uma curtida lá, você é muito especial para mim, é muito gratificante, pessoal, quando nós fazemos um vídeo, o conteúdo para o YouTube, e tem uma pessoa lá que chega lá e comenta, é, e isso para mim, gente, é muito gratificante, quero te agradecer, primeiramente, por estar aí me acompanhando, sei que não é pouca, tenho 5 pessoas, 4 pessoas, 4 pessoas que comentam, mas isso para mim é muito, eu tenho a te agradecer, muito obrigado por tudo, e hoje, pessoal, resolvi aí perder a timidade, como vocês podem ver aí no meu rosto aí, e hoje eu tô com uma super dica, pessoal, mas antes da dica, vou te deixando aí para vocês que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com tuas amizades aí, nosso conteúdo, gente, e dá um joinha, para melhorar o canal, e hoje, pessoal, tô com uma super dica aí, uma ideia ótima, de como você produzir seu próprio vaso, isso mesmo, gente, com pano velho, resto de panos velhos, que ia ser jogado fora, no lixo, ou até toalha mesmo, camisa velha, o que for, qualquer tipo de tecido, nós vamos estar hoje, ensinando a você, como você produzir um vaso ótimo e bonito, para a sua horta, espero ter ajudado, e espero quem gosta, então vamos lá, então vamos lá, gente, começando, gente, vou logo mostrar a vocês os vasos, para vocês verem, como é que tá os vasos, ó, esse daqui, gente, já está terminado, já está todo reforçado por dentro, como vocês podem ver, esse outro aqui, gente, ele não está pronto, como vocês podem ver, ó, em breve, também, vou fazer, o próximo vídeo, como vai se, reformar por dentro, reforçar ele todinho, vocês podem ver, ele já está duro, mas não está pronto, esse outro aqui, já está pronto também, gente, todo reforçado por dentro, vocês podem ver, ó, e esse aqui também, gente, olha o tamanho desse vaso, que vaso mais lindo, gente, grande, ó, como isso está bonito, gente, também não está pronto por dentro, gente, e para, gente, nós efetuarmos a construção, é muito simples, você só vai precisar de pano velho, toalha velha, é, qualquer tipo de tecido, você vai precisar utilizar, esses panos aqui, são pano velho, gente, é, eu prefiro com pano velho, não vou gastar um pano novo, então, vamos lá para o segundo passo, como vocês podem ver aqui, eu já tenho material, aqui, gente, é areia peneirada, tenho, dois litros de água, cimento a gosto, aqui é o cimento, aí você diz, né, sabe, milson, como, é, qual é a medida, gente, a medida, que você vai escolher, depende do, do pano, se você tem um pano mais grande, com certeza, você vai botar uma coteira maior, está entendendo, eu vou usar aqui, uma medida, que vai ser, do pano, uma camisa velha, que eu tenho aqui, pode ver, lembrando, gente, que a, 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 a camisa, ou pano velho, tem que estar, úmido, tá certo, tem que estar, úmido, você vai precisar, dois baldes, para botar em cima dele, se você quiser, você pode utilizar, até mais de um pano, porém, você precisa de dois baldes, três baldes, você botando em cima do outro, ele vai ficar, maior, e mais alto, isso aí, possivelmente, o vaso também, fica maior, você, adaptando um pano, por cima do outro, molhado, dá muito certo também, como vocês viram, aquele vaso maior, que é feito, com mais de um pano, pronto, vocês precisando disso aí, gente, vocês só vão precisar, agora, mexer, só um momentinho, vou botar a câmera aqui, para a gente começar, a fazer nosso trabalho, e aqui, nós está, como vocês podem ver aí, nós vamos, botar um pouco de terra, vocês podem ver aí, dependendo da, da copia aí, do seu, da sua, do seu pano, você implementa mais, como aquele pano ali, aqui temos, nós só vamos, utilizar, muito pouco, o cimento aqui, agora, vamos ver aqui, nós vamos, botar a dose, eu indico, vocês usarem, gente, é, forte, porque forte, porque forte, gente, é melhor, e, facilita menos, de quebrar, está entendendo, então, você, faz a massa, bem forte, dá uma mexida, bem legal, aí, está entendendo, para botar, e, para, para mostrar para vocês, agora, vocês adicionam, um pouco de água, como vocês podem ver, gente, vocês vão, bolinho, bolinho, até ficar, fica, uma papa, vocês estão vendo, a consistência, como estão ficando, vocês estão vendo, gente, ó, consistência, tá, minha, vou tirar, agora, não, vamos pegar, o nosso vaso, vocês podem ver, E vamos Pegar o pano Gente, tá vendo o pano O pano todo E vocês vai Mas lá dentro Vocês vão Aqui ó Estão entendendo Como é Aqui Vocês Rodam mesmo Melam ele bem Melado Vou botar o rod agora Vou pegar agora o pano E vou Botar no vaso Para você ver Como vai ficar Vocês estão vendo Como é que tá Gente Olha aí Gente O resultado final E é muito fácil Gente Daí Ele já vai ficar duro Amanhã No sol Você vai deixar Desse jeito aí Gente Se você for Queria usar Dá para você usar Porém Mais para Decoração Gente Se você for Queria plantar Você vai ter que Aplantar E para Você estirar Gente Do balde aí É muito simples Tirar agora Para vocês vir Vocês pegam Dá umas batidinhas Assim ó Gente Ó Dá lá aqui Dá lá de cá Assim ó Você vai dando A batidinha Gente Que ele vai se saltar Depois que ele Estiver todo Bora puxar agora Como vocês podem ver Gente Olha aqui Terminado Só presta Para decoração Gente Aqui nós não tem Enganação Nós não vamos Enrolar Por que? Porque ele ainda É mole Mas nós podemos Plantar também Para nós Aprendermos a plantar Vou fazer outro vídeo De como reformar Ele todinho Por dentro E reforçar As laterais E o vídeo de hoje Foi isso aí Gente Espero que vocês Tenham gostado Dá aquele joinha Lembrando de novo Tchau, tchau